Olha o Bahia, Iago Felipe pra marca penal, Ratão! Festa, 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 festa! Rafael Ratão agora! Bahia 1, 2, 3, 4, GQZ, o Marinho Júnior! E mais uma vez, Salomão, bola tocada, né? Recebeu do Caio Roque o Tassiano. Abriu na direita para o jogador camisa de número 20, o Iago. Aí, rapaz, o Iago olhou pra área e fez assim, ó. Ô, Big Mouse! Diga aí, Jotinha. Por ele, papai! Rafael Ratão de pé direito! Pum! Pum!